Estamos de volta com o programa da Comunidade. Preste atenção porque eu tenho um negócio muito legal para contar para você que está aí do outro lado. Imagina comprar sem se preocupar com a fatura. Ou melhor, realizar compras que cabem perfeitamente no orçamento todos os meses. Ah, e o que você acha de parcelar suas compras sem se preocupar com juros? Essas são algumas das vantagens de ter um cartão Avancar. Avancar é um cartão acessível, sem burocracia e não cobra juros, pois a fatura é debitada todo mês direto na folha de pagamento dos conveniados. É seguro, prático e está disponível para todos os funcionários públicos estaduais e de empresas conveniadas, sem necessidade de análise de crédito. Avancar é seguro contra fraudes e não ameaça a segurança financeira de seus usuários. O limite de adiantamento oferecido para compras é de no máximo 20% do salário bruto, renovados a cada mês, garantindo assim sua tranquilidade de comprar sem se preocupar com o acúmulo de dívidas. Não fique aí só imaginando, não. Solicite o seu e conte com vantagens do Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. Conheça mais de 700 estabelecimentos que aceitam o Avancar no site avancar.com.br e fique por dentro de promoções e novas facilidades nas redes sociais. Avancar Amazonas no Facebook e avancar.am no Instagram. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. 12 horas e 20 minutos. Minha gente, a gente sempre traz informações para você que está aí do outro lado, trazendo aí nas notícias da chuva. E a chuva castiga e castiga muito aqui a capital. Mas não é só a capital que sofre com as chuvas, não. Lá em Tefé, 13 horas de chuva. Acabou no desmoronamento, no desabamento de cinco casas. E outras 17 estão em risco iminente de desabamento. 13 horas de chuva em Tefé. Que castigo, hein? Quem vai trazer as informações para a gente é a Luísa Maria, aqui na tela. Na rua 15 de junho, bairro Juruá, cinco casas tiveram destruição total com cinco famílias afetadas. Foi uma correria doida, né? Muita gente apavorada. Principalmente quando o pessoal da defesa civil chegaram alertando todo mundo. As pessoas que ficaram desabrigadas foram para a casa de parentes. Foram pelo menos 10 pontos de deslizamento aqui no bairro Juruá, após aproximadamente 13 horas de chuva, que iniciou na última quarta-feira. 17 casas ainda estão com risco eminente de desabar. A área atingida é de aproximadamente 350 metros. Técnicos da Prefeitura e da Defesa Civil estiveram no local e interditaram as áreas de risco. Essas casas, inclusive, nós já interditamos elas. Fizemos uma alta de interdição já. Orientamos, já tiramos as pessoas de dentro dessas casas já. Elas já estão em outros locais. No dia 28 de fevereiro, outras duas casas também caíram devido à forte chuva. E aqui a gente está mais ou menos no meio, né? Da 15 de junho, onde está tendo esse problema aqui com essas casas que estão com essas rachaduras. Mas já é possível dizer que não tem condições de moradia já nessas casas. O risco de acontecer algum desabamento, o risco de acontecer alguma morte é muito grande. O volume de água registrado nos últimos dias representa 50% do previsto para todo o mês. Gente, 50% para o mês inteiro. Hoje ainda é dia 10. Olha só que situação que passam os moradores de Tefé também. O pessoal acha que só aqui em Manaus que a chuva castiga? Não. E tem 17 casas ainda correndo iminente risco, iminente perigo de desabamento, desmoronamento também. A Defesa Civil precisa fazer alguma coisa, a Secretaria Municipal do município também tem que tentar retirar e recolocar essas famílias que ainda estão dentro das casas que correm o risco de desmoronamento, de desabamento. É uma tristeza porque, olha aí, a gente vê as coisas dessas pessoas todas no meio da rua, tudo retirado de dentro de casa para tentar salvar alguma coisa. Além, claro, prioridade, salvar a vida, mas também depois disso tentam salvar as coisas que são compradas com muito sacrifício, são compradas com muita dificuldade. A Secretaria Municipal de Infraestrutura se manifestou, vai tentar resolver o problema aí e a gente vê uma tragédia, infelizmente, em Tefé, graças a Deus, que ninguém morreu. Ainda bem, mas a perda material também é enorme e as pessoas sofrem muito com toda essa situação lá de Tefé, que a Luísa Maria muito bem trouxe para a gente e a gente vai continuar acompanhando. Agora, faltam ainda 28 dias para acabar o mês e já choveu a metade do mês inteiro em 13 horas de chuva em Tefé. É uma calamidade, né? Vamos torcer para que tudo corra bem e vamos torcer principalmente para que as pessoas que estão nas casas, que correm o risco de desmoronar, sejam atendidas o mais rápido possível. Olha só, a gente sai de lá de Tefé, volta aqui para a capital e vai lá para a zona sul da cidade, onde a gente vai trazer notícias lá da Manaus 2000. Você se lembra dessas imagens? Coloca para mim as imagens antigas aqui, Gisele. Várias vezes, olha aqui essa ponte. Acho que foi o Bruno que foi lá fazer, o Bruno foi lá fazer, o Bruno Fonseca foi lá, a Mariana Rocha esteve lá também para poder colher a denúncia desses moradores lá da Manaus 2000, que tinha uma ponte dessa, cai ou não cai, onde a criançada que não sabe o perigo transitava livremente, correndo um risco enorme de na primeira chuva subir o Igarapé levar essa ponte. A gente denunciou muito, a gente reclamou muito, pediu muito as providências da Secretaria Municipal de Infraestrutura e não é que todo mundo foi atendido? Olha só que coisa boa, como é bom a gente trazer boa notícia aqui, viu? Como é bom a gente trazer coisas boas aqui no nosso programa da comunidade e não é que a ponte Manaus 2000 foi reformada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura? Mostra a nova ponte para mim. Mostra a nova ponte, olha só Manaus 2000, como é que está hoje. Reformada, segura, trazendo acessibilidade para os moradores. Agora essa ponte, que era toda em madeira, recebeu uma base, uma estrutura em ferro e tem também a parte em madeira, porque tem que ter aquele acesso ali, não dá para fazer tudo assim ao mesmo tempo. Mas fizeram uma base em ferro que vai dar mais sustentabilidade, mais segurança e vai ficar mais tempo. Essa ponte aí vai sofrer menos as intempéries do tempo e vai durar mais tempo. E que legal! Semife! Semife! Muito obrigada! Um agradecimento enorme do tamanho de todo mundo do programa, do tamanho da TV em tempo. Um agradecimento enorme para você que está aí do outro lado, para vocês da Semife que fizeram esse trabalho para os moradores lá da Manaus 2000. A Mariana Rocha, que foi lá quando estava tudo quebrado, voltou agora que está tudo consertado. Vamos acompanhar aqui a reportagem na tela. Os moradores aqui da Manaus 2000 procuraram o programa agora por causa dessa ponte aqui. Aliás, dessa não. Era uma ponte que tinha aqui antigamente e que eu particularmente nem tive coragem de passar. É que ela estava prestes a cair. Era sustentada apenas por algumas escoras de madeira. Vamos relembrar como que era antes aqui? Ela era assim, com madeira, em péssimas condições por conta do tempo de uso. Segundo os moradores, a antiga ponte foi construída há quase 20 anos. E todos os dias eles se arriscavam ao passar, principalmente as crianças, porque a escola mais próxima fica do outro lado da margem do Igarapé, do 40. Vocês viram como era que estava, né? A gente não se arriscava, eu não me arriscava a passar. A gente dava lá por cima para ir pegar as crianças na escola, a gente ia lá por cima, porque eu não tinha coragem de passar por essa ponte, porque parece assim que a gente estava passando de cabeça para baixo. E agora? Agora, dá até para desfilar na ponte. Os trabalhos de reconstrução da ponte duraram poucos dias. Agora, os moradores ganharam uma nova ponte, toda em madeira e ferro, para garantir a segurança na travessia. Essa é a primeira que a gente reconstrói. Aquela que estava aqui, a gente jogou fora. Você pode observar, se aqui dá para ver, a gente fez uma ponte mista, digamos, né? Eu tenho o pedação do leito principal de ferro e o complemento lá no barranco de madeira. A ideia é que isso aqui fique muitos anos agora. E a gente tinha uma certa pressa, porque as aulas começaram e na outra ponta da ponte tem uma escola municipal. Era muita dificuldade, as crianças caindo, os pais, agora não. Graças a Deus, a gente vai ficar bem, né? A senhora tinha coragem de passar aí antes? Nunca. Na ponte antiga, Dona Maria até machucou o pé, pisou em um prego ao tentar atravessar. Ficou feliz com a nova ponte, mas lembrou de um outro problema. Graças a Deus, muito obrigada, pessoal, que nos ajudaram aqui. Agora está faltando uma coisa, a gente tira esses buracos daqui, eles ficam desviando. Até é na porta da casa da gente, né? Além da nova ponte, a Manaus 2000 também vai passar por serviços de tapa-buracos. É que a rua está toda comprometida e os motoristas têm dificuldades de acesso. A previsão de obras é para os próximos dias. Então a base não suportará. Eu vou tapar esses buracos e, obviamente, aparecerão outros. Mas esses que estão aqui, nos próximos dias a gente conserta. Vou fazer um conjunto bonitinho, né? De ponte, as ruas faltadinhas. Fazer pra valer. Para os moradores, a alegria de viver em um local com mais infraestrutura e melhores condições. Essa é a nossa alegria, né? A ponte está nova agora, como vocês estão vendo. É só de pensar que as crianças podem passar agora com segurança, né? Graças a Deus, elas podem ir e voltar agora da escola, que a gente está aqui feliz, né? Sabe por que é bom a gente estar aqui todos os dias e, às vezes, o trabalho é árduo, né? Às vezes, a gente tem essa dificuldade de dar as notícias legais, de ver o resultado do trabalho do poder público, porque, às vezes, esse resultado não acontece, né? Mas quando a gente vê pessoas alegres porque, enfim, conseguiram obter o pedido que foi feito para o poder público, como é o caso da Manaus 2000, a gente fica feliz junto, fica feliz junto, porque é o mínimo que essas pessoas precisam. O mínimo de dignidade. Ter uma infraestrutura organizada na frente das casas dela, ter saneamento básico, ter uma ponte organizada e tudo isso agora elas podem comemorar. Isso é que é importante. Um grande beijo para todo mundo da Manaus 2000 e um beijo especial para todo mundo da Secretaria Municipal de Infraestrutura que fez esse atendimento a essas pessoas que pediam porco. Isso aí não é nada para o orçamento público. Arrumar uma ponte, botar aí, fechar um buraco, não é nada para um orçamento público, para o orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Mas traz tanta alegria, traz tanta divinidade para essas pessoas que chega a encher o nosso coração. Obrigada, Semife. E pessoal, reclamou, joga no nosso peito que a gente apara e joga lá para a Semife. Pode ficar tranquilo, viu? 12 horas e 30 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado porque a gente tem mais notícias hoje aqui no nosso programa, viu? O que é que tem, diretor? Ah, olha só. A gente traz coisa boa, a gente assopra, né? E daqui a pouco a gente abate de novo, infelizmente. Não tem jeito, não. Hoje pela manhã, o presídio do Puraquequara, na Zona Leste, passou por uma revista. Cerca de 150 policiais militares dos grupos especializados da ROCAM, Polícia de Choque e o Canil, também, e o COI, participaram da ação. Em uma das celas foram encontradas, gente, olha só, ferramentas artesanais para a construção de túneis. Eles tinham, eles estavam todos preparados para cavar um túnel. E o resultado dessa revista, você acompanha, já tem aí, já tem o stand-up aí, diretor? Tem stand-up, eu só anote aqui. Ó, você está acompanhando as imagens, você que está vendo aí, ó, olha aí, ó. Você está acompanhando imagens, imagens de que não tem sossego, né? Se a polícia não ficar o tempo todo no pé, se não fizer revistas periódicas, não pode dar sossego. Porque deu um minutinho de sossego, já consegue arma, já consegue material para fazer túnel, já consegue material para agredir os outros presos. Então, você que está aí do outro lado, está acompanhando aí todo esse trabalho da polícia militar, da ROCAM, do CANIL, todo mundo fazendo esse trabalho para evitar futuras rebeliões e futuras agressões. A gente tem o tenente-coronel Walter Cruz, que vai trazer para a gente aí, que estava à frente dessa revista, e vai trazer para a gente informações desse balanço todo. Você, claro, vai obter outras informações logo mais no Jornal em Tempo, mas a gente vai trazer agora o tenente-coronel Walter Cruz na tela. Solta para a minha sonora. Atendendo uma solicitação do secretário para assuntos penitenciários, veio para cá para fazer uma revista. Uma revista de rotina, mas que é muito importante para que o sistema, ele esteja em condição de ser fiscalizado e de continuar a fazer o seu papel, que é de dar condição para que o apenado cumpra a sua pena. O Cleitman, da secretaria, explicou para a gente que era importante para o Estado de acabar com as organizações criminais dentro dos presídios, para que eles não conseguem se reorganizar. Hoje, vocês prenderam muita coisa que justamente vão nesse sentido. Olha, na verdade, o resultado, o tenente-coronel Cleitman, que é o secretário, ele irá fazer uma avaliação e ver que outras atividades, ações ele fará. O importante é que a sociedade saiba que a polícia está na rua e está controlando isso. O xerife do Estado é exatamente a instituição que preserva a lei e a ordem, que é a polícia. Então, nós é que tomamos conta do sistema e assim será. E é assim que tem que ser. Quem tem que mandar é o poder público. Não sou eu, não é Carlinhos, não é o Rude, muito, 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 muito menos nada com organização criminosa. Quem manda é o poder público. É o poder público que precisa colocar os policiais na rua para poder mandar, para poder mandar um recado e dizer, mesmo olhando cara na cara, quem manda aqui é a gente. Então, essas revistas, elas precisam ser, além de rotineiras, frequentes. Mas, uma visita de rotina, como ele disse, que é, vai acontecer, só que tem que ser frequente, tem que ser o tempo todo. Porque vai lá, vem cá, entra o estoque. Vai lá, vem cá, entra o celular na cadeia. Vai lá, vem cá, entra material que pode tirar a terra, a areia, o que quer que seja, e trazer, fazer outro túnel aí. Então, não dá para a gente deixar correr solto, tem que ficar no pé. E, por falar em celular, a gente vai trazer agora o Bruno Fonseca aqui na tela do programa, que foram implementados, estão sendo implementados, bloqueadores de celular. Vai ter uma época que não vai adiantar entrar com o celular na cadeia, não. Sabe por quê? Porque ele não vai funcionar mesmo. Bruno Fonseca na tela. Oi, Márcia. Pois é, a partir de segunda-feira, quem tiver o celular furtado, roubado ou até mesmo perdido, vai poder bloquear de uma maneira mais fácil. Ao invés de ir ou ligar para a operadora, o cliente vai fazer esse processo no Distrito Integrado de Polícia, fazendo apenas um simples boletim de ocorrência, o famoso BO. Essa ação é uma parceria da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas com a Anatel. Representantes dos órgãos de segurança aqui do Estado, eles estiveram reunidos hoje para falar sobre esse sistema, que tem como objetivo inibir os roubos dos aparelhos. Quem atualmente faz esse serviço, com mais burocracia, é a operadora do celular. Mas com a adesão do Amazonas a esse sistema, a vítima do crime ganha mais agilidade no processo. Os celulares são os objetos mais roubados da cidade. O cidadão vai dizer o seguinte, pô, mas o meu telefone já foi roubado. Aqui, qual é a vantagem que eu vou ter em inabilitar? Primeiro, se você encontrar o telefone, você pode reabilitar ele. Ele pode voltar a operar. Com o mesmo procedimento inverso. Segundo, se você tiver esse cuidado de inabilitar, mesmo que você não recupere o telefone, você evita que seu pai seja roubado, sua mãe seja roubada, você seja roubado de novo, porque vai diminuir o interesse do criminoso por aquele aparelho que não vai servir mais para nada. A vítima do roubo do furto deve apresentar os documentos como xérex do CPF, identidade comprovante de residência, CNPJ e comprovação de vínculo à empresa, no caso de pessoa jurídica. E preencher um formulário autorizando o bloqueio. O sistema vai funcionar de segunda a sexta-feira, nos 30 DIPs da cidade. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno Fonseca. Ótimo, porque aí não funciona mais celular nenhum, né? Você perde o seu telefone, ele não vai servir nem para vender, para fazer dinheiro rápido, porque infelizmente é isso que os usuários de drogas fazem. 12h36. Chegou a hora do nosso Agora Premiado. Tem vinheta, diretor? Tem vinhetinha? Dá tempo? Não, vamos lá, a gente vai lá para a compensa. Não diga alô, diga peixaria do Almirante. Eu já ia dizer, diga agora premiado. Não é agora premiado, é peixaria do Almirante. Atenção. Alô? 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 Peixaria do Almirante. Valeu, valeu. Quem está falando? Peixaria do Almirante. Ok, já recebi, já ganhou, tá? Já ganhou. Fala lá com a nossa produção. Eu ia perguntar o nome, mas acho que ela não está me ouvindo, né? 12h37, já ganhou, tá? Isso aqui é importante. Isso aqui é importante, ganhou. O que é que tem no Saúde Nota 10 hoje? A gente tem o nosso quadro do Saúde Nota 10 e a gente vai falar agora sobre o corpo perfeito. Está no ar, Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento. Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Olha só, gente, essa indústria aí, esse desejo de ter um corpo bonito, um corpo perfeito, acaba fazendo as pessoas cometerem loucuras. E acaba fazendo com que essas pessoas usem anabolizantes, medicamentos, para tentar chegar a um corpo perfeito. E isso tudo pode fazer muito mal à saúde. Quem fez essa reportagem agora que a gente vai trazer para você é a Priscila Gama e o nosso repórter cinematográfico, Davis Alberto, na tela do programa. Conflitos com a aparência que levam muitos a isso. Inspira, respira, concentra e força. Caminho longo. Mas é assim que muita gente muda os hábitos na hora de emagrecer e ganhar massa magra. Músculos sem nenhuma gordura. Para os especialistas, no assunto, a insatisfação com a aparência foi imposta pela sociedade. Uma pesquisa mostrou que nos últimos 10 anos, 50% dos jovens adultos não gostam do que vem no espelho. 26% são mulheres. Problema nenhum até aí. O perigo é querer alcançar um resultado rápido e sem orientação médica. Quando é que isso não se torna saudável? Quando isso é fonte de sofrimento. Um sofrimento emocional, um incômodo intenso que a pessoa tem, uma satisfação intensa com o próprio corpo. Foi o que aconteceu com o Rei Hildson. Por pouco, ele não morreu. E o motivo do tudo ou nada foi complexo de inferioridade e insatisfação do que via no espelho. Ele acabou usando anabolizantes. Eu me sentia incapaz, menor que os outros, entendeu? Frágil. E resolvi ir para a academia, malhar para crescer. Foi no tempo que eu conheci uns amigos que me apresentaram, se você quiser, a gente tem um produto aqui que vai lhe ajudar, ficar mais forte. Ele usou mais de três substâncias. O resultado foi imediato, assim como as consequências. A parte ruim foi quando eu me machuquei. Eu achei estranho e resolvi ir no médico. Fiz exame e tudo mais, eles perguntaram, eu falei o que tinha tomado. E eles, de imediato, fizeram uma pequena cirurgia. Quando cortaram e começaram a tirar aquele monte de secreção do meu braço, eles falavam, mais ou menos, mais uma semana assim, provavelmente você perderia o seu braço. O trauma foi vencido. Hoje, como faz chamarrão em jiu-jitsu, orienta e esclarece os perigos para quem pensa em fazer a mesma escolha. Em Manaus, uma jovem de 29 anos morreu vítima de infarto na Zona Leste. Foi ano passado. Segundo a família, Lucilene Lima combinava atividade física com medicamentos para emagrecer. O remédio foi Clembuterol. Ele é usado para tratar doenças respiratórias. Mas a substância passou a ser usada também no mundo fitness, como um recurso para a perda de peso por acelerar o metabolismo. Para os especialistas, não é errado fazer o uso de substâncias que ajudem a alcançar um corpo malhado. Mas em todos os casos, seja dieta alimentar ou suplementação, é preciso orientação e receita médica. O primeiro passo é feita uma anamnese, uma avaliação nutricional, que inclui hemogramas, exames de sangue, para que a gente possa examinar toda a saúde do paciente e, assim com isso, que a gente possa prescrever esse suplemento de acordo com cada necessidade. Só que na contramão dos tratamentos de especialistas, o mercado negro facilita o acesso a esses anabolizantes. Nossa equipe foi a farmácias aqui da capital tentar comprar duas substâncias. Deca Durabolim e Durateston não tinham nas farmácias. Mas este funcionário afirmou que vende por encomenda. Se ele tiver, eu compro dele. É. É que ele tem um solo da academia que compre e vem aqui, aí toma comida, né? Estão comprando aqui e o senhor só aplica grátis. Assunto polêmico, sintéticos e sem garantia de esterilização. Esses anabolizantes podem até possuir outras substâncias em vez de esteroides. Diferente de quando são prescritos em casos de reposição ou deficiência hormonal. Querendo ficar sarados para ontem. E não é assim. Envolve treino, envolve uma alimentação ideal, uma suplementação ideal. O Conselho Regional de Educação Física realiza campanhas contra o uso de anabolizantes nas academias. Além disso, exige também que os locais tenham profissionais habilitados para acompanhar os alunos. Sete academias foram fechadas, lacradas e outras, um número grande também, estão se regularizando junto ao Conselho. E a principal irregularidade é a falta de professor para orientar. A academia tem que ter um profissional de educação física para orientar o exercício e a atividade dos seus alunos. Não vale a pena não, viu minha gente? Já a qualquer preço, não vale a pena. Foi mais uma vez aí, a gente trouxe para você o nosso quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. A gente está encerrando o programa da comunidade. Eu tenho só uma última notícia para trazer para vocês. Muito importante essa notícia, viu Carlinhos? Vai ter feijoada beneficente da Fazenda da Esperança. Vai ser amanhã na paróquia Sagrado Coração de Jesus, que fica na Ferreira Pena, no centro da cidade. Começa às 11 horas. 11 horas já pode encher o bucho lá, viu minha gente? É para arrecadar fundos para três pessoas que estavam em tratamento na Fazenda da Esperança. Levar essa boa nova para a Europa. Vai todo mundo para as Europas. 10 reais só e você pode ir também. Você pode ir para lá, paga 10 reais e come lá à vontade a feijoada, tá? Qualquer informação você vai ligar. 994-45-4095-993-89-4759. Fala com Glaucio ou Rogério Catão. Feijoada beneficente a primeira na paróquia Sagrado Coração de Jesus, Rua Ferreira Pena. Um grande beijo para todos vocês que acompanharam mais essa edição do programa da comunidade. Um ótimo fim de semana. Sexta-feira, sua linda, a gente se encerra por aqui. A gente encerra por aqui, mas segunda-feira tem mais. Sexta-feira, sua linda. Tchau, pessoal. Sexta-feira, sua linda. Eu estou feliz porque, porque. Fim de semana começou. Fim de semana começou. Oh, 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 oh. Tchau, tchau.